Música Hoje a gente está aqui nessa casa para participar de uma audiência pública, justamente para discutir questões e demandas das populações indígenas do Paraná, Caigang, Guarani e Chetá. E a gente está aí para participar, muito importante para nós o momento, o momento que a esfera federal vem retrocedendo direitos e políticas sobre questões indígenas, essa casa abre as portas justamente ao contrário do que faz o governo federal, justamente para discutir, para ouvir as comunidades indígenas e a partir daí a gente começar a construir políticas que vai atender as demandas, os anseios das populações indígenas, das comunidades indígenas, seja esses anseios na área de educação, saúde e principalmente a questão da terra que é a luta maior dos povos indígenas. Música